Boa noite. Uma dupla foi atingida por tiros de fuzil em um ataque entre gangues na comunidade conhecida pelo nome de Morro do Eucalipto, em Teoflotone. Os dois, com passagens criminais, foram feridos nas pernas e, na sequência, socorridos por militares do Corpo de Bombeiros. Uma equipe da Polícia Militar socorreu as vítimas até o quartel dos bombeiros. Os dois homens tinham ferimentos nas pernas. Eles foram transferidos às pressas para um hospital da cidade. As vítimas foram atacadas na Travessa 26, na comunidade do Eucalipto. Equipes da Polícia Militar cercaram as ruas próximas. O comandante da PM esteve no local do crime. Após levantamentos, a Tenente Mayara Rayane passou as primeiras informações. Segundo informações levantadas aqui com populares, através do serviço de inteligência, seria um veículo com quatro ocupantes, sendo que três desses ocupantes desceram no veículo de posse de armas de fogo e efetuaram disparos em desfavor dessas duas vítimas. As duas vítimas foram lesionadas nos membros inferiores com esses disparos de armas de fogo. As duas vítimas são moradores do Eucalipto. A dupla tem registros de crimes segundo a militar e já cumpriram pena. Vítimas egressas do sistema prisional e com envolvimento com o tráfico de drogas. A policial pediu ajuda à população para informações através do canal Disque Denúncia para localizar os suspeitos. Até o momento não. Nós até solicitamos a colaboração da sociedade que de posse de qualquer informação, ligue o 90, passe essas informações. Se tiver receio em se identificar, Disque 181 e retransmita informações que são necessárias para nós. Sua identificação não nos interessa, não nos interessa a sua identificação, mas sim as informações que você tem para contribuir com a Polícia Militar e, consequentemente, com a sua segurança. A polícia atenta a imagens de câmeras instaladas na região onde o crime aconteceu para coletar dados e identificar os suspeitos. Foi 5,5,6. Nós verificamos alguns estojos deflagrados de calibre 5,5,6. A Polícia Militar tem mantido equipes constantes na comunidade do Eucalipto, fazendo rondas. E o curioso é que, imediatamente após a passagem de uma dessas guarnições, foi justamente o momento em que os infratores teriam aproveitado para chegar aqui, a Travessa 26 e efetuar os disparos de arma de fogo contra as duas vítimas. A Polícia Militar está realizando atividades não só na localidade, mas em toda a cidade de Teoflotone. O policiamento está sendo reforçado. Então, nós temos desenvolvido ações para combater ações como essa.